Fala galera, beleza? Tem um doutor aí, ele põe muito vídeo na internet, Lair Ribeiro. Ele fala que o teu remédio seja o teu alimento. Eu acho bacana isso. Ele fala que se você não tiver tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Eu acho isso muito bacana. Então, eu vou passar uns exercícios. Quem já tem o problema de joelho, agora você vai ter que cuidar desse problema. Agora, o exercício é bom para quem não tem problema. Cuide da tua saúde e você não vai ter que cuidar da doença, seja da lesão, beleza? Olha só, muitas pessoas não sabem. Isso aqui também é barato. Eu tenho feito vários vídeos falando sobre isso. Tem uma playlist no canal só sobre exercício, para evitar lesão e também para cuidar da lesão. Barato. Isso aqui é barato. Então, olha só, fortalecer o joelho. Cara, aqui, se você fazer isso no solo ou no chão, até que ajuda. Mas não chega nem perto de comparar com esse exercício. Se vocês repararem, o meu tornozelo não fica estável. O meu joelho não fica estável. E é isso que faz fortalecer. É isso que faz fortalecer. Aí, mesmo que só uma perna esteja ruim, faz nas duas, porque senão depois vai descompensar. Faz na outra também. Vocês podem reparar, olha, não fica parado. E é bom mesmo. Eu não tenho que ficar parado, tem que ficar assim mesmo. É isso aí que vai... Isometria. Isso aí é que vai fortalecer o joelho. Quero passar um outro exercício. Aqui eu improvisei com esse aparador de chute. Você arruma alguma coisa na sua casa. Eu faço... Toda vez que eu vou malhar perna, eu faço isso aqui com aquele sistema. Tá? Eu tive um problema no joelho aí que durou um ano e um mês. Até que um dia o Marquinhos, que é personal, vocês que me seguem já devem ter visto o vídeo meu com ele, me passou esse exercício de estabilidade. Eu comecei a treinar com ele, comentei com ele, e me passou esse exercício de estabilidade. E melhorou meu joelho em menos de um mês. Ficou zero. Ó. Eu improvisei isso aqui, tá, galera? Mas é bom ser algo mais alto. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó. Um. Por isso que tem que ser mais alto, porque aí dá pra mim descer mais. Que é só pra ilustrar. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Isso aqui, claro. Fortaleceu demais meu joelho. Como eu falei. Tá com problema só de um. Não importa. Faz sempre nas duas. Um. Dois. Vocês veem que o joelho também não fica estável. E é isso que vai trabalhar a estabilidade pra fortalecer ele. Você faz assim. Ah, professor, faz quantas? Faz três séries. Se conseguir fazer três de dez, beleza. Se não conseguir, vai no seu limite. Mais três séries, tá? Tanto lá no jump como aqui. Aí depois vai fazer aqui, ó. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Dez séries. Ou dez repetição. Mas não é um, dois, três, não. É um. Dois. Três. Vocês entenderam por que é bom ser algo um pouquinho mais alto? Pra que eu desça mais. Tá? Então isso aqui é muito bacana pra fortalecer o seu joelho. Você que já vem com algum problema, né? É lógico que tem que saber qual o problema, né, galera? Se for algo grave, você vai ter que consultar o médico, conversar com o fisioterapeuta e ele vai te passar exercício certo. Isso aqui eu tô passando pra ajudar a galera que treina. Eu tô te falando do que eu vivo. A gente machuca no treino, não é nada grave, cara. Só que nós não cuidamos. Aí fica. Os caras vivem de mais de anos. Igual eu fiquei com a dor. Não para pra cuidar. Não sabe o que fazer. Mas eu te digo que não é nada grave. Porque se fosse grave, você não tava treinando. Se fosse grave, você tinha parado. Já tinha cuidado. Né? Então essa dica que eu tô dando é pra quem tem problemas simples no joelho. Né? É até uma ruptura de ligamento que seja antiga, lógico. Se for recente, você não vai aguentar nem andar. Quanto mais fazer exercício. Tá? Mas tem vários alunos aí que já rompeu o pedalar. Já te falou. É bom que eu lembrei. Eu tenho um aluno aqui com o ligamento cruzado rompido. Ficou um tempo sem treinar. O carro dele estragou um tempo desse aí. Ele começou a ir trabalhar de bicicleta. O joelho dele ficou zero. Zero. Voltou a treinar. Tá aí todo animado. Não tem nada melhor do que pedalar. Esses exercícios aqui é muito bom. Mas pedalar pra o joelho é um exercício que não dá impacto. Você pode pedalar todo dia e vai só melhorar. Beleza? Valeu, galera. Pusse.